A primeira direta, de suas homenagens, é o governador Júlio Lombo. A homenageada, Maria de Lourdes Xavier da Silva. A homenageada, Júlio Lombo. A homenageada, Maria de Lourdes Xavier da Silva. A homenageada, Maria de Lourdes Xavier da Silva. O governador Lucas de Lima. A homenageada Marcela Amaricida Dias. Corretora de Seguros Hoje conta com 11 anos de adoração do mercado Sendo uma referência na atividade de corretagem de seguros Construindo risco Com as melhores companhias de seguradoras do mercado Homenageada Lucélia Amelo Vila Nova Trabalha com a consultora de vendas de filhos em 2018 Atualmente na índice do Instituto de São Tem orgulho de ser comerciada, pois adora o mercado público E gosta sempre de novos desafios Com as melhores companhias de suas homenagens Com as melhores companhias Homenageada Lucélia Amelo Vila Nova Homenageada Lucélia Amelo Vila Nova